Saldão de Janeiro é aqui na Rainha dos Bordados. Todo estoque com 50, 60 e até 70% de desconto. 10 vezes no crediário, cartão ou cheque. Confira algumas promoções. Cobre eleito casal com 5 peças, R$ 99,90. Cortinas vários modelos por R$ 69,90. Travesseiro siliconizado, R$ 12,50. Tapete infantil, R$ 27,00. Tapetes para sala ou quarto, R$ 69,90. Rainha dos Bordados, na rua A158, 3521-4246. Rainha dos Bordados, a loja que mais barato vende e melhor atende.